oi mas os caras sempre queria um pouco mais aí faz um videozinho faz uma coisa em casa só com DJ né tô com o DJ e fazer alguma coisa diferente né eu comecei né daí eu já comecei entrei na pornografia direto que gostou a não você nem fez o aquecimento você viu que já comecei entrar tipo mostrar bebe que eu já comecei a bater né pode falar o diazinho comecei a fazer tudo daí comecei a gravar com mais gurias e até agora até agora até ontem era só com mulher até ontem não não mas a gente vai entrar nessa só para saber que tá quente então tá fresco é novidade tava quase lacrado mas as primeiras que você fez mais explícitas assim que você falou que você ah fiz com umas meninas e tal eram você convidava como é que era isso é amiga da maikele né Puta meu eu tava falando com ela depois eu posso contar dela se só com ela mas que ele não vai vir não tô falando sério então eu tava falando com ela ela depois ela perdeu o Instagram depois pegou a tela dela ela tá no Instagram nova agora depois eu te passo e me passa então de cara se chamou outras meninas que já faziam que já faziam que eu conhecia que elas faziam e eu falei olha tô começando vamos fazer umas coisinhas não começa coisa tipo que eu achava que era super pesadas né mas para mim agora hoje em dia eu vejo que eu olhei para trás eu digo gente guerreiro que assim não me onifense mas era tipo o que né desculpa o que aí é coisas básicas né tipo tirar uma fotinho tipo e não mostrava pepeca tipo bem ligadinho assim mostrando fazendo como que ia chupar bebendo chupava sabe que ele é bem tipo bater no pose só só é fotinho videozinho bem sensualzinho assim máximo mostrar um peitinho bem de leve né soft soft mas aí a gente tem que ver se manter o assinante lá dentro aí que vem porque assinante ela entra né ela fica por 30 dias mas é porque aquele assinante de novo né claro e daí tu começa a subir o nível daí de repente a gente tá fazendo pornografia hoje eu não sei que momento aconteceu a gente também a gente começou com a ideia de só entrevistar um pessoalzinho agora ele beija as minas eu não sei mais eu tô batendo punhenta no exílio trabalhando eu não sei mais o que acontece que a gente não faz para manter os fãs seguidores aqui a gente só não mostra a rola que a galera ninguém quer ver eu acho que seria uma boa abrir onde fez o pagode né será legal hoje sair aí de repente o chacha finge que tá chupando a rola do dia que nem ela fez um beijinho que foi de você não vai assinar pra ver eu acho que a galera eu pagarei um bom dia eu acho que a galera vai ver o chacha comer no cu do didi vamos lá esse é o segundo mês mano eu queria muito dar um beijinho de esquimó no ovo do didi pra mim chega pra mim era pra ser uma conversa de boa né era um ano de muita pepeca entendeu a pepeca peito pepeca teta pepeca cu era muita pepeca entendeu eu chutei a pepeca de todas as minhas amigas não tinha mais amiga para chupar não tinha mais intimidade ou melhor você só tinha intimidade olha essa frase não tinha mais amiga para chupar imagina eu chegar um dia e falar para você lê lê não tem mais amigos já foi todos foi do didi alguns haviam passando pelo saber caralho maravilhoso eu sou virgem lá atrás né eu até acabei saindo esses dias com moreno polícia ele tentou né fazer amor aqui no meu bumbum foi horrível a gente não conseguiu até não vou mentir para você eu cheguei até soltar um pão no pinto dele vai quer dar uma risada clica aqui nesse cartão e vem ver esse trote tá engraçado para caramba